Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fine Art 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Luffy encontrou uma espada amaldiçoada e o ferreiro que a fez é um ancestral de Hitetsu, alguém diretamente ligado ao país do Wano. Qual o mistério por trás dessas espadas amaldiçoadas? Além disso, para quem só acompanha o mangá, corrigiram algo incrível em relação a uma das calamidades de Kaido. King, isso nos deixa algumas pistas interessantes. Quer saber quais são esses mistérios? Se legal falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje mais um review. One Piece 897 finalmente acabaram. Os fillers relacionados ao filme de One Piece Stamped, que diga-se, de passagem, vai ser um baita de um filme. Eu já estou fazendo um vídeo aqui sobre a história de Douglas Bullitt. Eu só queria adiantar alguma coisa aqui para vocês. Esse personagem é tão poderoso quanto o Silver's Wailing. Exatamente. Eu vou soltar esse vídeo aí e quando sair o filme fazemos um review. Mas finalmente acabou os fillers porque foram bem ruizinhos. Preenchimentos sempre são ruins. Com exceção talvez do arco G8 de One Piece, que é um arco muito bom, é um arco filler, mas muito interessante. Vale a pena dar um confere aí para quem nunca viu. Mas esses dois episódios finalmente acabaram e voltamos para a nossa sequência do País de One. Antes de eu começar, é lógico, se inscreve, inscritão Mangaláctico, Mangazila. Adianta o like para dar uma fortalecida e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora lá falar de One Piece 897. Antes de eu começar a análise deste episódio, eu queria dizer uma coisa bem interessante. Que o esquema de cores das asas do King foi alterado neste episódio, na abertura. Quem leu os últimos capítulos, sabem da relação de suas asas e as teorias criadas. Não darei spoiler para quem só vê o anime. Se quiser saber mais, deixo o vídeo aqui no card sobre essa calamidade. Mas fiquei curioso aqui, se suas asas são brancas e ele usa um traje masoquista de couro por cima delas, ou se elas realmente são negras. As asas derretentes no anime continuaram brancas. Faz sentido sim, ele usar um traje por cima das asas e isso mataria uma charada bem interessante sobre ele. Aliás, eu tenho uma teoria bem legal sobre o que está por trás daquela máscara. Se quiserem eu faço um vídeo sobre isso, porque as infos vêm diretamente do próprio Oda baguncinha. Começamos então esse capítulo que foi interessante. O Luffy termina de ouvir a história sobre a devastação da vila de Ritetos e podemos ver que ali ele começa a tomar uma decisão. A decisão que mudaria o destino do país de Wano. Ele decide que Otama precisa ver um médico e ele quer conseguir também comida para compensar o que ele comeu. O Tengu, relutante, acaba aceitando e diz que ele vai ser notado com as vestes dele. Então ele dá a Luffy algumas de suas próprias roupas. Um kimono cheio de remendos. Luffy diz que gosta de armaduras samurais e eu não duvido nada que ele não ache uma armadura que seja algum tesouro do país. Bom, eu gosto da forma que eles colocam aqui o haki de observação sendo usado no anime. Como se fosse um gatilho sendo acionado a qualquer emanação de força e poder. E esse gatilho nessa cena vem de uma espada que está na parede. Para disfarçar melhor, Luffy quer levar esta katana. Mas Ritetos não permite que o Luffy leve essa espada com ele. A katana que o Luffy tentou tirar da parede era uma Nidai Kitetsu. Uma das 21 espadas de grau ou asamonas. 21 melhores espadas do mundo de One Piece. Como todas as espadas feitas por Kitetsu, esta é a maldiçoada. E Ritetos diz que o ferreiro lendário era um ancestral seu. Essas 21 espadas estão abaixo apenas das 12 supremas. E esta Nidai Kitetsu ocupa a mesma posição de raridade da Wado Itimondi e da Shusui do Zoro. Então dá para sacar nas mãos de quem vai parar esta espada. E para isso temos duas espadas possíveis para troca. Pode ser que o Zoro, por ter o tesouro nacional de Wana Shusui. Devolva ela para a nação para preencher talvez algum buraco na trama no final desse arco. E em respeito ao próprio Ryuma. Então ele poderia pegar esta Kitetsu. Ou temos então aquele flashback para a loja de espadas em Logital. Zoro ama espadas amaldiçoadas. Ele pode trocar a Sandai Kitetsu. Que é uma espada feita pelo mesmo ferreiro, mas de grau inferior. Eu acho que a troca seria pela Sandai. Tem mais sentido. E vocês o que acham? Qual espada o Zoro pode trocar pela Nidai Kitetsu? E bem na hora que iremos ouvir mais sobre Kitetsu e sua maldição. O Lazarento do Luffy sai fora. Eu queria saber mais sobre essa história. Bom, o Luffy sugere então que Kitetsu troque de espada com ele. O Tengu diz que a espada dele é uma Meitou. Uma das 12 lendárias. Isto pelo menos eu não vi sendo citado na legenda do anime. Então guarde essa info aí que é uma info de ouro. E sendo uma espada famosa. Ele não quer dar a Luffy. E muito menos tocar na Nidai Kitetsu. Luffy o ignora e parte levando Otama. Ele acaba cavalgando no Komailu. Otama acorda e acaba acusando o Luffy de ser um grande mentiroso. E fica brava com ele por conta dele falar que Ace morreu. Porque o Ace prometeu que quando ela se tornasse uma grande ninja. Ela seria autorizada a sair com ele para os mares. E olha como é interessante revisitar essa cena depois de ler o mangá. Por isso que vale muito a pena acompanhar as duas mídias. Porque aqui nesse ponto exatamente quando Otama fala isso. Temos um paralelo entre Luffy e Shanks lá no começo do anime. Luffy pedindo para entrar na tripulação do Ruivo. E esse dizendo que Luffy era muito novo. Era novo demais e nem mesmo sabia nadar. Otama é como Luffy inspirada por alguém. Luffy decidiu provar a Shanks que ele podia ir para os mares. E seria o rei dos piratas. Otama que ela seria a melhor ninja do país. Deu ano. Aliás falando muito de propósito herdado. Pensando um pouco além. Algo que definitivamente não temos na tripulação de Luffy. É o ninja. Exato. Bom, quando eles saem da área dos sucos de bambu ali. É exatamente como o Tengu Ritetsu disse. Tudo é um deserto. E além desse deserto existem fábricas e mais fábricas. E também há muitos animais ferozes lutando um contra os outros. Luffy já quer pegar alguns animais ali para comer. Mas aparentemente estes animais também beberam daquela água envenenada. Então ele não pode comê-los. E vemos mais umas cenas inéditas na cidade. Onde os guardas procuram o retalhador Zorojuru. Que está fazendo um churrasquinho na laje. Lagarto ao molho de veneno. A cena muda para alguns bandidos que estão perseguindo uma mulher. Mas o nosso espadachim do rolê aleatório aparece e derrota facilmente os bandidos. Não para salvar a mulher. Mas para pegar o saque dos bandidos. Luffy que estava a caminho da cidade nota a movimentação. E então percebe que o espadachim era o Zoro. E eles ficam muito felizes de se encontrarem novamente depois de tanto tempo. É engraçado e estranho ver o Zoro tão feliz. É difícil ver ele sorrindo na trama. Lufão não. Lufão está sempre alto astral. Ele está ali dizendo para o Zoro não comer a carne. Porque ela está envenenada. Enquanto ele dá uma mordida na mesma carne. Bom e nesse momento Hawkins aparece com os seus subordinados. Hawkins está montado em um Kirin. Uma espécie de criatura quimera mitológica. Uma curiosidade desta criatura, a Kirin. É dito que essas criaturas só aparecem em épocas de paz e prosperidade. E também no surgimento de um homem santo. Ou de um ilustre governante para o mundo. Interessante. O Hawkins diz uma frase bem legal aqui. Que ou você se une aos fortes ou acaba subjugado. Hawkins aliado a Kaido para mim. É algo forçado e contra a sua vontade. Vimos naquele salto de Kaido da Ilha do Céu. Que para o azar de Kid, Apu e Hawkins. Ele caiu onde eles estavam. E eles tinham uma opção. Se juntar ao exército das feras ou morrer. Hawkins é um personagem muito legal e misterioso. Seu poder de prever o futuro com as cartas é sensacional. E sua Akuma no Mi é mais ainda. No próximo capítulo teremos um vislumbre desse enorme poder de Hawkins. No geral eu curti esse capítulo. Foi um capítulo mais de preenchimento. No próximo teremos alguns detalhes bem interessantes. O Hawkins mostrando mais o seu poder. E é um poder que temos que guardar bem essas infos. Porque vamos usar mais para frente. Vai surgir umas dúvidas sobre o uso do seu poder. E o alcance dele. Então o Hawkins é um personagem para se ficar de olho. No país de Wano. Agora e nesse momento. E temos também as espadas abaldiçoadas. Que eu tenho o vídeo praticamente pronto aí. Falando mais sobre a origem delas. E por que elas são amaldiçoadas. Se você quer saber. Então fica ligado e ativa o sininho. Porque esse vídeo vai ser bem interessante. Baseado, óbvio, na cultura japonesa. Que existem mesmo espadas amaldiçoadas. E eu consegui fazer um paralelo. E quem sabe achar algumas coisas legais. Como por exemplo essa maldição dessas espadas. No mundo real estarem ligadas à morte. De algumas figuras bem importantes. Para a época do Japão. Algo que vamos ver bastante. Aqui no país de Wano. Então temos umas ligações bem interessantes. E tomara que mostrem mais aí. O flashback. A história de Kitetsu. E por que aconteceu isso. Alguns acham. Tem uma teoria aí bem interessante. Que o Zoro só se perde. Ele não acha. Não consegue achar a sua direção. Por conta da maldição das espadas. Você acha que isso é possível? Ele começou a se perder. Depois começou a utilizar a Sandai Kitetsu. Ou ele já se perdia antes? Se não me engano. Nas primeiras aparições do Zoro no mangá. Ele não conseguia achar o caminho de volta. Para a sua casa. Mas ali já dava um indício. Que ele estava perdido antes mesmo da Sandai Kitetsu. Mas os teoristas de plantão aí. Afirmam que sim. Que uma das. Dos da ênfase da maldição dessa espada. É Zoro ficar perdido. E não conseguir achar o seu caminho de volta. Imagina Zoro com duas espadas amaldiçoadas. O que que aconteceria com o nosso espadachim. Do rolê aleatório. Você acha que é possível galera? Comenta aí. Deixa nos comentários. Qual a sua teoria. Sobre as espadas amaldiçoadas de Kitetsu. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Like, zera. Compartilha com os amigos. Chame ele aqui para o canal. Porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.